Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas. Então gente, vamos mais uma vez falar sobre a Gabi de Taubaté, mentirosa de Taubaté, bunda de pano de Taubaté, portiça de Taubaté, mentirosa de Taubaté, grávida de pano de Taubaté. Nossa gente, é tantos adjetivos e agora é até tudo a de Taubaté, né? A portiça de Taubaté. Por que portiça? Gente, porque a mulher tem o cabelo portiço, olho portiço, sobrancelha portiça, unha portiça, né? Mandou fazer enchimento na bunda portiço, né? Que não deu muita, não deu muito ibope não, porque se tivesse dado não precisaria usar um enchimento, né? Uma bundex. Então gente, é toda a portiça e agora é até tudo a portiça. Por que? Porque ela colocou silicone, gente. Foi, colocou silicone. Fez aquele suspense todo pra dizer que ia colocar silicone. Ah, mas me poupe, se poupe, nos poupe. Ela botou, na verdade gente, ela só botou porque ela fez antes da marca Vilha, né? Estão dizendo por aí que a Mari tinha dito que ia colocar e a portiça então colocou primeiro do que a Mari. Ai, ai, gente. Me poupe, se poupe, nos poupe. Nossa. E quem tava com ela no hospital, gente, era a dona maracujá. Toma chá de maracujá, né gente? Pra acalmar os nervos. E aquele chá daquela maracujá ali, gente, não dá nada não. Então, certeza que quem ficou com os filhos da maracujá foi o Alex, né? Podem ter certeza disso. Será, gente, que a menina tava com o Jon Jon? Será que a bebê tava com o Jon Jon? Será? Não sei. Não sei se ela estava com o Jon Jon, né? Não acredito que ela tenha coragem de ter deixado com o Alex, não, gente. Não acredito. Ai, ai, sei não, gente. Mas do jeito que tá aí na coisa, né? Ninguém... O melhor é deixar em off. Tem gente que vai dizer assim, ai, qual o problema de deixar ela com a gente? Eu não estou dizendo que ele vai fazer alguma coisa de maneira nenhuma. Mas eu não deixaria, gente. No jeito que o mundo tá hoje, eu não deixaria, não. Não deixaria mesmo. Por quê? Porque eu não confio em ninguém, gente. Não confio. É... A mesma coisa é pai que dá banho em filha. Ai, eu acho tão esquisito, gente. Não estou dizendo que vão fazer alguma coisa. Mas o seguro morreu de velho, né? O seguro morreu de velho, gente. É complicado, né? Tamara que essa minha fala não vire polêmica. Mas a pessoa que tem menina, gente, tem que ter cuidado. Até pra trocar a fralda, tem que ter cuidado. Não é pra trocar a fralda na frente de ninguém, né? A pessoa que tem que proteger os seus filhos. E outra... Vou falar de novo. Não estou dizendo que ele vai fazer alguma coisa. De maneira nenhuma. Só sei que eu não deixaria com ninguém. Se eu tivesse uma filha, né? Porque a gente tem que ter cuidado, gente, né? A não ser que seja com um pai, né? E mesmo assim, eu não acho legal, gente. Pai dar banho em criança, trocar a fralda. Eu não acho legal. É minha opinião, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, fazer o quê? Paciência. Pois é isso, gente. A portista tá lá toda de peito, né? Toda despeito... Não, peitada, né, gente? Na verdade. E vamos esperar aí os próximos... Cenas dos próximos capítulos, né? Será que ela não vai assumir que tá com o Alex? Não, gente. Ou será que ela vai... Empurrar com a barriga até quando? Pois é isso, gente. Terminando aqui. Se vocês gostarem, dá um joinha, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.